Olá pessoal, boa quarta-feira pra vocês, boa noite, que Deus os abençoe. E hoje um tema é denso, então eu peço atenção de vocês, porque eu cortei aí uma sequência de vídeos pra que a gente consiga encaixar a lógica dos senadores, inclusive uma hora eles negam que fizeram acordo, outra hora que é acordo, o estresse ali, a demonstração de ódio do Omar Assis em cima dos senadores dirão quando este cita o consórcio do Nordeste e nós vamos falar sobre tudo isso. Inclusive eu aconselho aos senadores, já que querem saber o que aconteceu na pandemia, por que que matou tanta gente, nossa, pelo amor de Deus, pessoas desempregadas. Que tal vocês chamarem o pessoal do comércio, que inclusive está fazendo aqui um apelo em vídeo e eu vou colocar pra vocês ouvirem. O setor que mais emprega no país tem uma mensagem importante. Só a abertura total do comércio pode recuperar e manter o emprego. Já foram mais de 350 dias entre restrições e fechamentos. Chega! Com o retorno seguro, estamos devolvendo trabalho, renda e dignidade pra milhões de brasileiros. Precisamos voltar ao funcionamento pleno, sem restrições. Esse é um apelo dos comerciantes, já que João Dória já voltou a falar em nova restrição, Araraquara, enfim, os comerciantes não estão mais aguentando. E se vocês querem realmente resolver essa pandemia, que tal começar, por exemplo, o chamado quem foi realmente afetado na pandemia. Agora, senadores, convocar quem vos interessa pra CPI, como nove governadores, Wilson Witzel, o Pazuello novamente, o ministro Queiroga, não quer dizer muita coisa, já que vocês também miraram na convocação do Carlos Wizard, o empresário da White Martins, o ex-assessor da presidência, Arthur Weintraub, e até no Felipe G. Martins. Uma coisa que chama a atenção é por que essa resistência de chamar alguns governadores, incluindo a patotinha do consórcio do Nordeste, e nós também vamos conversar sobre o Flávio Dino do Maranhão e por que essa proteção em cima dele. Vamos assistir o destempero do Randolfo Rodrigues ao atacar o senador Marcos Rogério após o Randolfo Rodrigues fazer a convocação do presidente Bolsonaro. E o Marcos Rogério tenta explicar por que isso não é possível, mas o Randolfo Rodrigues corta o senador e impõe a sua vontade, como sempre. Presidente, pela ordem. Só um minutinho. Pois não. Não, presidente, só pra comunicar a Vossa Excelência, entre os requerimentos protocolados, acabamos também de protocolar o requerimento 695, convocando, prestar depoimentos nessa Comissão da República, o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Os critérios, vedações, são os mesmos que encaixam em relação aos governadores. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência para inclusão deste requerimento com os demais que vão ser apreciados. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, senador Marcos. A piada que o senador Randolf acabou de apresentar à CPI da Covid-19... É a mesma piada que é vedada pelo artigo 147 do Regimento Eterno da Casa. É a mesma piada do artigo 2º da Constituição. Vale para um, não vale para o outro, senhor Marcos Rogério? Ela não... A defesa ensandecida de Jair Bolsonaro está lhe deixando cego. Só é falar em Jair Bolsonaro que o senador Marcos Rogério fica tenso aqui. Começa a ficar... Começa a ficar com os nervos à flor da pele. Vamos ouvir o senador Marcos Rogério. Senhor presidente... A piada... A piada... Então não pode, presidente. É assim... Não, piada não é nada dessa forma. O senador da República... Ninguém... O senador, ele tem o direito de apresentar o requerimento que foi essa comissão analisar. Pô, eu me preferi. Agora... O senhor Marcos Rogério fica todo orçado toda vez que fala no presidente Jair Bolsonaro. Senhor presidente... Eu acho que ele está morando no Palácio da Dourada já. Senhor presidente... Ele está morando lá, deve estar em um quarto contínuo, sei lá. Ele deve estar morando lá junto. Senador Randolph... Senador Randolph... Isso... Eu estou me dirigindo ao presidente da comissão. Está dizendo para mim. Me citou nominalmente. Falou piada. Essa piada... Me citou nominalmente. Senhor presidente... Por favor... Eu respeito aqui nessa comissão quem se dá o respeito. O senhor nunca se deu o respeito nessa comissão. É só se dar o respeito. Nunca. Mas o senhor... Se tem alguém que diz respeito e que nunca se deu o respeito dessa comissão... O senhor nunca se deu o senhor. E olha que nós fizemos uma reunião para tentar chegar a um acordo. Se ninguém... Não tem ninguém que perde mais o respeito nessa comissão do que o senhor. Nenhum outro. Senhor... Eu não vou... Eu não vou... Fernando Fizerra, toma cuidado que ele está querendo é o teu lugar, viu. Ele está querendo um ministério aí na Esplanada. Está querendo ser o lugar. Eu não vou falar das suas práticas lá no Amapá. Não, não. Não, não. Esse tipo de prática... Está bem, senhor presidente. Quem é acostumado com conchavo, com negociata lá em Rondônia é o senhor. É, senador. Quem é acostumado com negociata? Eu sei. Olha, pessoal, é o seguinte. Quem é acostumado com negociata? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Mandou. Essa discussão só é boa para o governo. E não quer CPI. Tenha calma. Só um minutinho. Só um minutinho. Pessoal, eu vou ter que cortar o som de vocês. Porque senão isso aqui vira um debate que não... Eu peço para vocês repararem na voz do Humberto Costa gritando ao fundo que essa discussão somente é boa para o governo que não quer a CPI. Mas vocês vão ver no próximo vídeo a reação destemperada do senador Omar Assis ao senador Girão falar do consórcio do Nordeste porque todos estão envolvidos, incluindo Renan Filho, que não foi chamado, não foi convocado para CPI, embora tenha sofrido algumas ações da Polícia Federal e da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Quando o Randolfo Rodrigues, o Fala Fina, dá a entender que o senador Marcos Rogério pratica algumas ações e o senador fala que não vai falar das ações do Fala Fina no Amapá, é porque o Randolfo Rodrigues ficou muito enrolado na história do mensalinho do Amapá na época que ele era deputado estadual, inclusive recebendo grandes contias, como eu disse para vocês no vídeo, para quem quiser o vídeo está aqui no izinho, mas vê esse primeiro até o final e ele foi citado diversas vezes em alguns casos de corrupção e vamos seguir aqui com o vídeo. Esse debate não é bom para ninguém, por favor senador Randolfo, que sempre demonstrou um equilíbrio muito grande, senador Marcos Rogério, quando se dirigir a um colega senador ou qualquer, nada aqui é piada, aqui nós estamos tratando de 450 mil vidas que já se foram, não tem piada aqui, alguém é responsável ou corresponsável por isso e é isso que nós estamos atrás, por favor. Aí eles gostam de falar que não fizeram acordo, nós não fizemos acordo com ninguém, porque eu não tenho acordo e não sei o que, e acordo e acordo, mas aí o Omar Assis reclama que ninguém está cumprindo o tal acordo fechado na sala 7, sala esta que eu coloquei no vídeo para vocês da manhã, que até eu questiono quem vocês acham que é a patotinha ali da reunião, o 7 da reunião e o senador Omar Assis assume que houve esses acordos. Presidente, quero concordar com Vossa Excelência, Vossa Excelência está tranquila, está calma agora, vamos desenrolar o fio. Não, não, não é que está tranquilo, sabe por quê? Porque para pegar aqui e dizer que eu não culpo palavra, está difícil, está difícil. Não, 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 senador, não é tranquilo não, sabe quando é que você fica intranquilo? É quando você faz um acordo depois de passar uma hora lá e chega aqui e as pessoas fazem diferente. Não, não, não é a primeira vez, a primeira vez foi na prisão do Fábio, a primeira vez foi na prisão do Fábio, agora é a segunda vez, está certo? E eu tento ser o mais democrático possível, porque é meu papel ser democrático, mas também não posso chegar aqui, coloco em votação, não, eu não fiz esse acordo, não fiz, como não? Mas espera aí, eles estavam gritando agora pouquinho, que ninguém fez acordo, eu não fiz acordo, eu não tenho acordo, inclusive o Renan Calheiros faz questão de dizer, eu não fiz acordo e vou usar essa carta no final da CPI. Fica a dúvida, que acordo Renan Calheiros? Que carta, por que que você precisa de um acordo no final da CPI? Tá na hora de trazer um pouquinho mais de transparência, mas o senador Marcos Rogério explica por que que Randolph Rodrigues está errado ao pedir que o presidente da República compareça à CPI, parece que o Randolph Rodrigues não estudou muito bem a Constituição Federal. Claro que a jornalista tenta colocar num determinado ponto da coletiva o senador Marcos Rogério em maus lençóis, querendo julgar ele contra o presidente Bolsonaro, mas ele dá a resposta que ela merece. Boa tarde, senadores. Senador, em relação à convocação do presidente da República, eu vi que o senhor, a gente viu que o senhor ali e o senador Randolph, inclusive, discutiram durante a sessão. Então, o que eu queria perguntar é, inclusive, não existe nenhuma vedação constitucional para que o presidente não possa ser convocado. A 1579, que dispõe sobre CPI de 1952, ela diz que as comissões podem convocar quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais. Se os governadores estão sendo convocados, como inclusive os senhores da base queriam, por que não convocar também o presidente para que ele preste depoimentos aqui na CPI? Essa tentativa do senador, autor do requerimento, foi uma tentativa de blindagem aos governadores. Quando o autor do requerimento de convocação do presidente da República apresentou esse requerimento, o argumento dele na CPI foi para proteger os governadores. Ele não queria a convocação dos governadores. E disse, não, se é para convocar governadores, vamos convocar o presidente da República. São coisas absolutamente distintas. Com relação ao presidente da República, em qualquer momento, é possível você interpor, apresentar pedido de processo de impedimento. Em CPI, isso não é possível. Por quê? Porque você está diante de uma violação gravíssima, a chamada separação de poderes. Poderes. São apenas três os poderes da República. Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Há ofensa grave à separação de poderes quando alguém ousa solicitar, pedir, requerer a presença do presidente da República no âmbito de uma CPI. Isso é uma agressão à separação de poderes. Há outros instrumentos para se apurar a conduta do gestor federal. Não é por intermédio da CPI. Em relação a governadores, já disse, há competência do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara, quando há a presença de convênio federal. Muito diferente do presidente da República. Muitos podem criticar, mas em relação ao Supremo, há vários pedidos aqui, inclusive de CPIs, contra o Supremo Tribunal Federal. Por que que não se abriu? Mesmo tendo críticas, mesmo reconhecendo que, muitas vezes, passa do ponto, extrapola os limites constitucionais, não há elementos constitucionais a justificar uma CPI que convoque ministro do Supremo Tribunal Federal, justamente em razão da violação à separação de poderes. Então, o fundamento aqui é diferente. Em relação ao chefe do governo, em relação ao presidente da República, haveria uma clara violação à separação de poderes. Em relação a governadores, não se trata de separação de poderes. Aí, o que poderia ter, o que poderia haver é violação ao Pacto Federativo. Mas esse Pacto Federativo só seria violado se a matéria for de competência dos Estados e as expensas do próprio Estado. Quando você tem recurso federal, a competência federal também é atraída na investigação. Mas não existe uma vedação constitucional, né, senadora? A Constituição, ela silencia, ela não contou exatamente que o presidente não poderia vir prestar depoimento, por exemplo, na CPI. O que eu queria ver com o senhor é, já que estão convocando governadores, não seria interessante também o presidente vir prestar depoimento ou o presidente tem alguma coisa a temer que ele não poderia vir prestar depoimento? O que o senhor acha, como um governista, né, integrante da base? Não é o que eu acho, é o que a Constituição diz. É de hermenêutica bastante simples compreender o que é a separação de poderes. Forçar a barra é outra coisa, mas respeitar a Constituição Federal e a separação de poderes é um juramento que todos nós fizemos, ainda que isso custe caro. Como diz aí, parafraseando um membro da corte, paga-se um preço por viver em democracia. A separação de poderes é uma garantia constitucional, não para esse governo, para qualquer governo, em qualquer tempo. E isso não é um impedimento para que se investigue a conduta, a responsabilidade de um gestor federal. Havendo crime de responsabilidade, o instrumento próprio, legítimo para isso, não é comissão parlamentar de inquérito. Tem outro instrumento. Qualquer coisa fora disso é forçação de barra, é teatro, é cortina de fumaça para tentar blindar a investigação de quem está fazendo a gestão de recursos federais e há quem não queira a investigação destes. Muita gente não quer investigação destes. Inclusive, eu vou dizer para vocês o que vai acontecer nessa CPI. Os governadores escolhidos receberam todas as perguntas antes. Vão se preparar, vai manipular, vai fazer o que eles fazem de melhor. E depois eles vão cortar os trechos, mandar para a grande mídia e usar isso como palanque político. Mas eu adoraria também que o presidente fosse convocado pelo simples motivo para ele explicar essa matéria aqui da BBC, que na América Latina, os países onde a pobreza extrema aumentou mais durante a pandemia e os dois onde diminuiu inesperadamente. E onde é que diminuiu? Olha que engraçado. No Brasil e no Panamá, os únicos países onde a pobreza e a pobreza extrema diminuíram são Brasil e Panamá. Enquanto a pobreza extrema no Brasil caiu 5,5% para 1,4%, no Panamá caiu 6,6% para 6,4%. Ao contrário do que acontecia nos países em que a ajuda fiscal era menor, seja porque não tinham mais possibilidade de se endividar, seja porque o governo decidiu seguir uma política mais áustria, Brasil e Panamá concentraram grande parte de seus desembolsos em menores rendas do setor. Essa matéria da BBC, que raramente faz uma matéria positiva à direita, é do dia 20 de maio de 2021, BBC News World. E sim, imagina que interessante o presidente Bolsonaro ser chamado para explicar por que ele diminuiu a pobreza. Ah, eu sei que vocês iam gostar de saber, né? Porque afinal o Lula e a Dilma passaram aí 16 anos dando migalha para o povo, tentando mantê-los na rédea, né? Se não votar em mim, não ganha Bolsa Família, sem Bolsa Família você morre de fome. Enquanto o presidente Bolsonaro destinou dinheiro para as pessoas realmente necessitadas e investiu também nos pequenos comércios, inclusive agora ele quer investir em programa. A ideia é de promover a inclusão de jovens e trabalhadores informais no mercado de trabalho formal por meio de bolsas e treinamentos de até 600 reais. Claro que o antagonista, que recebeu 8 milhões do João Dória e agora está de Namorico com o Geresat e com o Calheiros, tentou deturpar a matéria. Guedes estuda a fonte de recursos para auxílio eleitoral de 600 reais, claro que isso é uma grande maldade, mas qual outro governo investiu efetivamente na profissionalização de jovens para que eles possam estudar e trabalhar e viver do seu dinheiro? Talvez seja isso aí que esteja perturbando tanto a cabecinha dessas pessoas que querem derrubar o presidente Bolsonaro, inclusive usando a falácia de que existia um governo paralelo na saúde comandado por Carlos Bolsonaro. Um dia eu vou entender como o Carlos consegue... Eu não consigo me organizar tanto como o Carlos, que é vereador, ele também cuida da SECOM, segundo a mídia, ele cuida da SECOM, do Palácio, mas ele também lidera o tal do gabinete, do ódio e também cuidou do governo paralelo de combate à peste chinesa. Mas já que a gente está falando de governo paralelo, vamos falar daquilo do acusios do que você faz? Claro que vamos, por quê? Porque a esquerda é mestre em fazer isso. Uma matéria do Terra diz o seguinte, BBB da CPI, rede paralela de informações, abastece senadores na CPI da Covid, perfis criados nas redes sociais, interagem com parlamentares fornecendo dados, sugerindo perguntas, convocações e até mesmo checando fala dos depoentes em tempo real. E quem está curtindo postagem desse tal de gabinete paralelo, né? Vossa Excelência não entendem patavinas de saúde, Vossa Excelência oportunista, quando o Omar Assis ofendeu o senador Girão e nós já vamos ver esse vídeo. Quem que curtiu aqui o post? Olha, que coincidência! E como é que chama esse perfil? Jair, Jair me arrependi. Tá aqui, ó, Jair me arrependi, já fui uma coletânea de arrependimentos de eleitores de Jair Bolsonaro. Não espuma porque só recebo notificações de quem sigo. Por que que o senador Omar Assis, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, está curtindo postagem de perfil falso, de perfil fake? É de se questionar. E quem lembra da Cátia Abreu falando que deitaria no chão para ser pisada? Para quem trouxesse a vacina para ela da China. Na manhã desta terça-feira 25, isso do Yang Yaming, tá? O embaixador da China no Brasil. A senadora Cátia Abreu, tivemos um diálogo online sobre temas dando foco ao combate conjunto à pandemia e à parceria de vacinas, assim como também as relações entre a China e o estado de Tocantins. Vocês têm dúvida que a Cátia Abreu está vendendo as terras do Brasil para o Partido Comunista Chinês? Vocês agora têm alguma dúvida qual é o interesse incessante nessa CPI de acabar com a imagem do presidente Bolsonaro e enfraquecer o governo? O governo que é o único governo que está se opondo veementemente à China ferir a nossa soberania nacional e começar a dar as cartas aqui mais do que já dá através de senadores e deputados, claro que isso é tudo uma estrutura montada para que se anule o governo Jair Bolsonaro e inclusive influencie a imagem dele perante a sociedade para que passe uma imagem de um gestor fraco, confuso, sem apoio, é simplesmente isso que eles estão tentando fazer, mas claro que nós temos aí dois senadores que eu faço questão de destacar porque estão sendo fortes guerreiros estão sendo os nossos melhores guerreiros nessa CPI que é o senador Girão e o senador Marcos Rogério inclusive eu faço questão de mostrar para vocês o destempero do senador Omar Assis com o senador Girão quando este falou no tão sagrado consórcio do Nordeste Diretor-Geral do consórcio Nordeste, doutor Gabas Para contraditar Que está desde o início dessa gestão, que é uma gestão que a gente precisa ir a fundo porque foram comprados, só de uma compra, 300 respiradores Senador, senador, o seu pedido está indeferido Não precisa me explicar nada mais, não, só questão de ordem, está indeferido O senhor vai permitir que eu termine o meu tempo? Não, não, se o senhor não está querendo que eu convoque o Carlos Gabas extra-oficial eu estou indeferindo o seu pedido Tá Cerrou E o governador da Bahia? Indeferido E o governador da Bahia, que é outro pedido que eu queria fazer que é o atual presidente do consórcio Nordeste O atual presidente é o do Piauí Vossa Excelência ouviu 100 vezes Eu estou certeza que o governador Hélito vai explicar É o governador Hélito do Piauí, mas o Vossa Excelência insiste É porque essa fraude aconteceu na primeira legislatura Por favor, ô Marco, Rogério, por favor, Fernando Bezerra Por favor, senador Omar Assis Explique Senador Omar Assis Que vocês já explicaram 100 vezes pra ele Quem é o presidente do Condor do Nordeste Hoje É o Wellington Dias Mas quem a fraude ocorreu na gestão do governador Rui Costa Não, o senhor me desculpa O senhor não pode afirmar que houve fraude Não faça isso O senhor tem que respeitar o governador Não faça isso Eu reitero que é um suspeito de fraude Eu não chamo ninguém aqui Que teve chefe da Casa Civil Eu queria sumir o direito do governador Eduardo Irão pra explicar Primeiro, no estado da Bahia Não houve intervenção da Polícia Federal Quem agiu foi a Polícia Civil da Bahia A mando do governador Rui Costa Que demitiu o secretário de governo Prendeu cinco dos meliantes que fizeram adulteração Do edital de licitação Esse pessoal foi preso Não teve Polícia Federal Não tem recurso federal O próprio Eduardo Irão sabe Que o ato do presidente Se refere a recursos federais Foram recursos do estado Essas pessoas foram presas Infelizmente O Ministério Público da Bahia Pediu a liberdade de cinco meliantes E um juiz deu Mas agiu corretamente E não teve intervenção da Polícia Federal O primeiro critério aqui Se não me engano Foi da Polícia Federal O senador Eduardo Irão Está com obsessão pela Bahia Presidente Não, não, absolutamente Certamente o governador Rui Costa Passou a ser o homem fatal da vida dele Não, que é isso Presidente, me permita fazer apenas uma ponderação No sentido de dizer que o acordo Costurado por Vossa Excelência Foi Mas está no STJ Apenas para posicionar Só o senador Marcos Rogério Está no STJ A discussão de verba federal ou não Não está definida isso O senador Girão O senador Girão apresentou requerimentos Eu também apresentei Muitos aqui gostariam de convocar outros Em razão dos fundamentos que apresentaram Mas o acordo que fizemos Foi em relação a procedimento Não foi em relação a pessoas Não foi personalizado Foi sobre procedimento O critério que nós utilizamos naquele momento Foi onde houve operações da Polícia Federal Por isso os que estão sendo E onde houve recursos federais E até, senhor presidente Para colocar para a comissão aqui Com relação a essa questão Convoca o governador ou não convoca Uma questão de ordem Respondida inclusive pelo senador Renan À época como presidente do Senado Federal Ele disse o seguinte Quanto a questão de ordem Apresentada pelo senador Aluísio Nunes Ferreira Referente a parte do objeto Do requerimento número tal Sua excelência Diz que violaria o artigo 146 do Regimento Interno Por buscar investigar matéria pertinente aos Estados Esclareço que Na medida em que os projetos dessa natureza São financiados Por operações e crédito Aprovados pelo Senado Federal No exercício de sua competência constitucional Tais matérias podem sim ser investigadas Pelo Senado Federal Nesse sentido É o entendimento do Supremo Tribunal Federal E aí cita lá os fundamentos É uma decisão da época Da presidência do senador Não, é CBI Então o que nós ajustamos ali Apenas para poder deixar claro Para quem está nos acompanhando É que o critério foi Onde aconteceu operações da Polícia Federal Esse requerimento que o senador Girão apresentou Eu também apresentei Mais para frente A par dos levantamentos que estamos fazendo Podemos enfrentar o requerimento E aprovar Mas o critério Estou apenas reforçando O entendimento que Vossa Excelência Anunciou da presidência Eu queria aproveitar a oportunidade Já que eu pelo menos Não fiz acordo com ninguém Eu não fiz acordo com ninguém Eu tenho uma posição contrária Aí a história do acordo Sendo que eu acabei de mostrar para vocês Que o Omar Assis falou do acordo Fez ou não fez acordo, senadores? Eu já vou continuar o vídeo para vocês Mas em relação ao Rui Costa Segundo matérias da Sindimed Ele é responsável por 54 milhões E 800 mil reais Por negociações cabulosas Em respiradores E ele foi denunciado em delação premiada No caso das compras de respiradores Então ele sim seria bem interessante chamar Mas pelo visto há uma certa resistência Em relação a isso, no entanto Me submeto à decisão da maioria Mas eu não fiz acordo Eu quero guardar o crédito Para fazer um acordo mais adiante Se o relator divide esse crédito comigo também Eu não estou em acordo nenhum E eu também Eu não estou em acordo nenhum E eu quero deixar claro também Que eu também não estou nesse acordo não Então, presidente Então, estamos juntos Qual é o acordo? Estamos juntos Estamos juntos Tem acordo nenhum Qual é o acordo que você não está, Renato? Senador Renato? Acordo que nós não estamos Qual é? Que nós não estamos Eu não estou Eu já coloquei aqui várias vezes E o presidente pede-me gentilmente Eu queria novamente colocar Eu não fiz acordo para convocar governador Muito menos prefeito Porque não é da competência do Senado Federal fazê-lo Tá? Unicamente por isso Não é competência do Senado Federal fazê-lo Mas seria competência do Senado fazer Do presidente da República Vocês conseguem ver O emaranhado de informações e de postura Que eles estão querendo colocar na sociedade Para te deixar assim Bem confuso É exatamente isso que eles querem Confundir a tua cabeça Presidente, vamos deliberar sobre o que nós acordamos Lá na sala 7 Vamos dar sequência, por favor, senhora Presidenta Por favor, por favor Não tem acordo Não fiz acordo Mas, presidente Vamos deliberar lá o acordo Que fizemos na sala 7 Tem acordo Ou não tem acordo Prefeito Senador Omar Aziz Como é que Não vamos ouvir mesmo Os prefeitos de capitais Olha, senador Eduardo Girão Pô, excelência É um oportunista E oportunista pequeno Pô, excelência Estava lá Escutou o que nós acordamos Eu não acordei isso Vamos colocar em volta Eu não fiz esse acordo Vossa excelência Desde o primeiro momento Toda sociedade brasileira Que tem inteligência Sabe que vossa excelência Está aqui com um único objetivo É que a gente não investigue Por que a gente não comprou vacina E vossa excelência Eu falei isso Proveito de que Proveito de que Senador Omar Proveito de que O relator está dizendo Que não fez acordo Randovo está dizendo Que não fez acordo Do mesmo jeito Então vamos Eu também não fiz acordo Vamos colocar os prefeitos Agora, senador Omar Aziz Eu queria fazer um pedido O senhor Não fez uma agressão Não, não fiz uma agressão não Me leve para o conselho de ética Não, vou fazer isso não Me leve para o conselho de ética Eu só quero dizer o seguinte Me leve para o conselho de ética Eu respeito o senhor Eu respeito o senhor Vossa excelência não respeita ninguém Agora Vossa excelência Age sorrateiramente Vossa excelência Não respeita ninguém O senhor está sendo pressionado Não, 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 não O senhor está sendo pressionado Pela população brasileira Que quer toda a verdade Mas quem está querendo Vossa excelência não quer a verdade Vossa excelência Volto a repetir O senhor está nessa presidência Você, vossa excelência Não me diga que é meu amigo Vossa excelência não é meu amigo não Vossa excelência é sorrateiro Eu queria fazer uma coisa justa Independente Eu não quero Eu não quero Eu não quero Que vespero Mexer nesse Consórcio do Nordeste As abelhas Saem desesperadas Inclusive o João Dória Não foi chamado Não foi convocado Nem o Flávio Dino do Baranhão E vocês já vão entender porquê Mas Omar Assis O senhor acusa o senador Girão De não ser médico O senhor além de político É engenheiro Então não entendi Esse comparativo esdrúxulo Do senhor Mas vamos falar aqui De uma De um recado Dado pelo João Dória Na data de hoje Na quarta-feira Dia 26 Sobre a CPI Caso ele seja chamado O governador João Dória Também afirmou Que se for convocado Para a CPI Que apura a gestão Do poder público Na pandemia Irá Mas eu Mas eu quero Deixar bastante claro Para governistas Bolsonaristas E outros Istas Que eu vou Falar a verdade E vai piorar Muito a situação Daqueles que ouvirem Serão classificados Ainda mais fortemente Como negacionistas E pessoas Que contribuíram Para a morte De muitos brasileiros Que poderiam estar vivo Quem não deve Não temem Me convoquem E eu estarei lá A minha única dúvida É João Dória ainda Sabe O que é verdade? Ele sabe? Ele ainda tem noção Do que é verdade? Ou na cabecinha Deturpada dele Ele vai criar Uma verdade? Mesmo porque São Paulo Mesmo com esses Lockdowns insanos E toques de recolher Ainda é o estado Que mais tem mortes Pela peste chinesa Isso sem esquecer Que João Dória Com menos de três meses De funcionamento Dos hospitais de campanha Mandou fechar Todos os hospitais De campanha Tirou dinheiro Da saúde Parou de dar dinheiro Para Santa Casa E para hospitais Filantrópicos Ação qual Impulsionou O presidente Bolsonaro A liberar Dois bilhões De reais Na data de hoje Também Quarta-feira Dia 26 Para que abasteça As Santas Casas E hospitais Filantrópicos Tendo em vista Que os governadores Em dô destaque Para João Dória Porque ele tirou Este dinheiro Para colocar Em propaganda E marketing Até o Tidor Dele Em outros estados Do país Durante A pandemia O presidente Bolsonaro Falou que isso Não é justo Que não tem como Deixar As Santas Casas E hospitais Filantrópicos Sem qualquer Dinheiro Sem qualquer Apoio E vai liberar A princípio Dois bilhões De reais Mas ainda Falando em João Dória Ele precisa Explicar Por que Que o Ministério Público Federal Abriu contra ele Uma ação Um procedimento Investigatório Criminal Contra João Agripino Da Costa Dória Júnior Na quinta Câmara De combate A corrupção Segunda Câmara Criminal E Secretaria De cooperação Jurídica Internacional De crimes De responsabilidades João Dória Qual o tipo De verdade Que você Pretende Colocar Dentro Dessa CPI Porque sim Muito me Interessa Ouvir a sua Verdade Eu como Paulista Que acompanhei Tudo Do começo Ao fim Gostaria De saber Agora Já que Vocês Querem Saber Do Flávio Dino Por que Que ele Não foi Chamado Vamos Partir Do começo Que em 2020 Dia 12 Do mês De abril De 2020 Saiu Uma matéria Que a hidroxicloroquina Já é Ministrada Em hospitais Do Maranhão Para pacientes Graves E por que Que ele Não foi Chamado Já que O grande Problema Dessa CPI É a Cloroquina Porque Ele é Irmão Nada Mais Nada Menos Do que Do sub Procurador Da república Nicolau Dino Inclusive O Maranhão Do Flávio Dino Foi citado Pela AGU Como um Como um Dos estados Que aponta Irregularidades Com recursos Federais Mas quem Pode Pode No Brasil A justiça É igual Para todos Só que Para alguns Ela é Mais igual Do que Para outros E o irmão Dele Nicolau Dino É um Dos opositores Augusto Aras Procuradores Elegem Opositores De Aras E manda Um recado Para PGR Em disputa A matéria Do dia 24 de junho De 2020 Da BBC News Brasília E é por conta Disso Que o Flávio Dino Está muito Bem protegido Obrigada Podem acalmar Os seus Coraçõezinhos Inclusive O secretário Do Maranhão Culpa O governo Federal Falando Que teve Mal uso Faltou Planejamento Do governo Federal Para aquisição De vacinas Contra A peste Chinesa E ele pode Falar Livremente O nome Desse Cara É Carlos Lula Que coincidência Do destino Estranho Envolvido Em diversas Denúncias De corrupção Mas como Eu disse Para vocês Eles Podem Eles Podem Tudo Afinal Quem tem Um irmão Subprocurador Pode Qualquer Coisa Nessa Vida Inclusive Uma das Raivas Dos Senadores Em relação Ao Presidente Bolsonaro Foi o fato De ele ter Ido Em Alagoas E Jogado Umas verdades Ali na cara Do Renan Na verdade Não foi nem O presidente Que jogou E sim A população Que mostrou Que Alagoas Está com O presidente Bolsonaro E o Humberto Costa Deixa transparecer Toda esta Mágua Eu queria Fazer uma Manifestação Aqui E eu acho Que eu vou Externar Aqui o Sentimento De outros Senadores O senador Renan Calheiros No seu Estado Foi Destratado Pelo Presidente Da República Que lá Compareceu Fez uma Aglomeração Disseminou O Coronavírus E atacou Inclusive Eu acho Que essa É uma Acusação Absurdamente Séria E Humberto Costa Precisa Provar De olho Aqui AGO Ele acusa O presidente Bolsonaro De ter espalhado O vírus Violentamente O senador Renan Calheiros Já teve a oportunidade De se referir A vossa excelência Ao senador Eduardo Braga Quase que Fazendo Ameaças De alterar A legislação Da Zona Franca De Manaus Por conta Das posturas Altivas Independentes Que vossas Excelências Têm tido Aqui E eu Já fui Vítima De duas Colocações Do presidente Da República Via seu Twitter Não que isso Me preocupe Lá em Pernambuco Receber Qualquer Tipo De Agressão De Bolsonaro Na verdade Melhora O meu Prestígio Lá no Estado Mas eu Acho que Não cabe A um Presidente Da República Que deveria Ter A devida Compostura Do cargo Que deveria Respeitar A liturgia Do cargo E a sua Função Para todo dia Ficar tirando Piadinha Com os Senadores Aqui Eu acho que É se rebaixar Demais E hoje Ele mais Uma vez Me atacou Eu sei Que ele está Fazendo isso Pelo meu Trabalho Aqui Eu sei Que ele está Fazendo isso Porque ele está Com medo Do que essa CPI Ele faz isso Pelo simples motivo Que o senhor Além de mentiroso E corrupto Porque afinal Teve seu processo Engavetado pelo Supremo Tribunal Federal Claro Os iguais Se ajudam O senhor Não presta Então a sociedade Precisa saber Quem é O vampirão Do Odebrecht Vai mostrar Mas também Eu não poderia De forma nenhuma Deixar de registrar Aqui O meu protesto Registrar Aqui O meu espanto Em ver Alguém Que exerce A função Mais importante Da república Se baixar A condição De ficar Fazendo Galhofa Contra Senadores Contra parlamentares Contra Pessoas outras Então eu queria Registrar aqui Dizer a ele Que pode falar Que pra mim É bom Agora é ruim Pra ele É ruim pra ele Não há no mundo O presidente Da república Que haja De uma maneira Tão vil Quanto esse cidadão Tem agido Permanentemente E continuarei A trabalhar Duramente Aqui na CPI O que talvez Lhe dê Muita raiva Mas haja Como presidente Da república Tenha decência Saiba O papel Que o presidente Da república Tem que ter Pare de molecagem Qual é o papel Do presidente Da república Qual a postura Que ele tem que ter Senador A postura Do Lula Que roubou A saúde E tentou acabar Com a democracia Do Brasil E transformarmos E nos transformar Em uma Venezuela Qual é a postura Exata Senador Eu gostaria De saber Porque afinal A postura exata É roubar Fundo de pensão Igual a Crazy Hoffman Ou o senhor Que não tem mais Da onde roubar E depois ter O STF Para te proteger Essa é a postura Correta Porque se for Eu prefiro ficar Com a do presidente Bolsonaro E uma última Pergunta Por que tanto medo Do Silas Malafaia Por que não chamar O Silas Malafaia Senador Senador Marco Rogério Eu não vou colocar Em votação O seu ofício E o seu requerimento De convidar O O senador O pastor Silas Malafaia Primeiro que eu tenho Um respeito muito grande Já o recebi Na minha residência Quando eu era governador Tive o prazer De conversar com ele Demoradamente Na minha casa É um líder espiritual Muito forte No Brasil E tenho certeza Que o que o senador Flávio Bolsonaro Falou aqui É que Os conselhos Que ele recebia Eram conselhos E Espirituais Para que o presidente Bolsonaro Tivesse força Para enfrentar os problemas Não creio Até pelo conhecimento Que a gente tem Do senador Do pastor Silas Malafaia Que ele Fizesse qualquer ingerência Dentro do governo Não acredito nisso Tenho respeito enorme E acho até Veja bem Um líder religioso Da envergadura Do pastor Silas Malafaia Dificilmente Pediria para nomear A ou B Num cargo Indicar alguém Não é o papel Que ele faz Nunca fez isso Então respeito A liderança A liderança Espiritual E liderança religiosa Eu estou indeferindo O seu pedido E não vou pautar isso Porque sei que ele é Uma pessoa Que é seguido Por muita gente E muita gente Acredita no Silas Malafaia Pelo que ele transmite Ele é seguido Por muita gente Mas ele Pediu para ser Convocado A CPI E eu digo Para vocês Por que Não querem Chamar Silas Malafaia Para a CPI Porque ele vai Falar um monte De verdades E a probabilidade De ele afundar A candidatura De cada um Para 2022 É extremamente alta E agora Já estamos chegando Ao fim E eu quero mostrar Para vocês A influência Da grande mídia É o quão Essa política Essa política suja Essa política Subversiva Está fortalecendo A grande mídia A ponto De colocarem A opinião De um moleque De 24 anos Acima do Nobel Da paz Com a intenção De único Exclusivamente Prejudicar O governo Por que Porque ele Falou das variantes Coisa que o presidente Bolsonaro Já vem falando E o Estadão No alto Da sua arrogância Achando que tem Qualquer Escopo Para discutir Com um cientista Fez uma Checagem Do Do pronunciamento Do ganhador Do Nobel Virologista Ganhador Do Nobel Não manja nada Quem manja mesmo É o Victor Pinheiro Jornalista Formado em Comunicação Social E criador Do projeto Bauru Check Estadão Verifica Discurso De prêmio Nobel Engana Ao afirmar Que vacinas Criam variantes E agravam A pandemia Não Não é O O ganhador Que sabe O cientista Quem sabe É o fumador De capim Que trabalha No Estadão E pra gente Finalizar Pra vocês Conseguirem Ver Por um Por um Prisma Maior O que está Acontecendo Dentro do Brasil Além da união De Lula E Fernando Henrique Cardoso O Haddad Buscou apoio De Geraldo Alckmin E pede Compromisso Em 2022 A esquerda Está mais Unida Do que nunca E com um único Intento Que é Derrubar O presidente Jair Bolsonaro Porque se deixar Ele do jeito Que ele está Ele leva Em primeiro turno Deixem aqui Pra mim nos comentários O que vocês acharam Eu sei que o vídeo É grande Mas é importante Pra que a gente Consiga entender O panorama Que está Se formando Desde chamar Arthur Weintraub Felipe Martins O empresário Da White Martins Mas deixar De fora Governadores Como João Dória Flávio Dino Rui Costa Isso é um grande Teatro Pra te entreter Pra tirar O teu foco Esta cortina De fumaça Pra que você Não veja Que o sistema Está insatisfeito Com Jair Bolsonaro E por conta disso Ele precisa De todo O nosso apoio Fiquem todos Com Deus E até amanhã De manhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã